Cima, mas vamos aqui embaixo. Ó, tem bastante água, hein? Aproveita o choque. Ixi, ixi, ixi. Joga choque no chão. Os bichos é tensa aqui. Ixi, os bichos aqui atentos. E joga as coisas. Vou lá. Vai pra trás, então. Tinha que dar onda aí. Sai daí, sai daí que eles estão. Dá choque neles? Pô, não, deu choque neles. Me esqueci de usar o L1 pra desviar. Não sei se o teu caminho tem isso. Ui, fui quase. Acabou tendo minhas vidas já. Gastei tudo minhas vidas. Eu quero isso. Eu quero Dark Souls, negócio. Quero ver... É. Achei que o choque ia dar conta. Podia ter um coletado aqui, né? Deu trabalho, gente. Ah, o negócio nem abre direito. Não dá pra nem pegar esse negócio. Não tem nada mesmo aqui. Ah, tem uma caixa vermelha, só. Não dá pra não me matar, que não tem vida. Nossa, não tinha nada aqui mesmo. Nossa, não tem nada aqui, não tem nada aqui. Essa wept, pode perder meu zinho. Vai ser devida! Ah, gerador sem bateria Não Vale, vindo de um lado Eu ia dar choque neles, mas tava sem bateria o bagulho É, eu acho que você me salvou Ah, peguei fogo Tô pegando fogo, bicho Eu parei bem em cima do fogo ainda Eu vou abraçar a morte Ainda vou perder alguma coisa, será que eu perco dinheiro? Acho que era dinheiro que perdia, né, no anterior Ou era no Daylight que perdia dinheiro O que você fez? Ah, é? Ah, tem uma cachorrinha aqui Nossa, tá vendo porcaria no cachorrinho? E tem um coletado aqui, em cima da mesa Cartas para as crianças Cadê você? Pegou o coletado ali em cima da mesa, né? Aham Peguei Pra mim vem um taco de golfe Pra mim vem um taco de golfe UiU Aham Ah, tinha dois alarmes. Estou esperto. Nossa, deu uma palada nela agora. Não, dessa vez abriu a portinha. Acho que na outra ela também tinha dois, então... Dois mecanismos para abrir a porta. Começa. Começa. Você, você na frente. As costas, as costas. Caraca, quantos zumbis? Está vivo ainda. Onde você, cara? Quantos zumbis? Desembestou os zumbis? Cheguei a nível C, pelo menos. É, acho que bugou aqui. Vamos embora. Vamos lá. 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 Um saludo. Alguém não queria nada. Qualquer coisa. Para oธë é fácil. Já olha a outra aí Espera aí que eu vou jogar um galão em cima também Pra explodir Fogo em todo mundo, moça Qual que é o botão? RD? O R1 então Não precisa de historinha de cachista Pro meu lado Cachista que não tem vez Certo Olha, tem um coletivo aqui, olha Telefone Olha quanta portinha fechada Tinha que ter uma mesa Ah, tem outro coletável aqui, olha Tinha que ter outra mesa Tem que consertar minhas armas também Tem uma caixa que não abre Corta não abre Tem uma mesa Olha, tem outro coletável aqui, olha Chave Chave do volume 9 Vai dar as portinhas aqui, pelo jeito Pegou em cima da mesa aqui? Pegou em cima da mesa aqui? Tem que estar abrindo também Tá Tá E só olhar meu inventário aqui Só tô com uma arma de choque Minha minheta tá machucada A minheta tá machucada Peraí isso, deixa eu ver o que tem aqui Não, tem que olhar né Aqui ó, tem uma caixa vermelha aqui ó E o zumbi Tô indo, tô indo Tô indo Tô que basculhar lá, cara Hotel Califórnia O que é isso? Eu estou com um choque, só para avisar, você vê que está vindo horda, não esqueça que esse negócio de fogo aqui explode, no começo do jogo mostra. Nossa, pulou uma festa aqui, alguma coisa aí não é? É por aí mesmo, vai descendo. Ah, um coletado aqui, olha. Olhando para ele, ele está no chão. Eu tinha passado aqui, também não tinha visto. Sorte que eu voltei, aí eu vi. Estou no chão, eu passei correndo. Aqui vai abrir uma porta ali, uma caixa vermelha. Deixa eu abrir a porta. Tem um caminho a mais fazer. Consegui empurrar os caras para dentro da água ali. Errei o chute. Errei o chute. Eu conheço sim. Pegou em mim. A água está estranha. Olha o coletado aqui na parede. Atrás de mim. Já foi melhor para achar a coletada antes. O controle indo para o lado, né? Olha, tem uma mesa bem ali. É. Tem uma mesa bem ali, mas... Segura. Imagina, eu quero. Ixi, esse negócio verde aí. E o aço. Caixa de fusível. A porta não abre. O que tem que fazer? Investiga piscina. Tem que investigar os outros canos ali, pelo jeito. Investiguei mais um. Tem que investigar mais alguma coisa. Será que é esse aqui? Opa! Opa! E aí, sei. E aí, sei. E aí, sei. Vai ter liberado a mesa antes, né? 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 Vamos lá. Vai bater nela, vai ser uma boa navadora. Minha arma foi por paga. Agora tem uma que tira sangue. Confronte Major Breville no 377. Abriu a porta ali. Mas que eu vou ter dados. Ó, Andy, abriu aqui a porta. Que tem a mesa. Lá onde a gente já tava. Que bom que eu olhei e pensei, será que não abriu agora? Que a gente... É, eu também tenho. Deixa eu pegar os itens aqui primeiro. Eu vou fazer mais uma arma de choque aqui. Essa aqui também é uma bolsa, assim. Vamos acorrer. E aí E aí Vamos lá. 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 Tem um negócio aqui. Acho que é por aqui, mas tem que ir. Oh, achei um fusível. Ah, não, é bomba química. É por aí mesmo, do jeito. Eu só escuto, eu tô escutando do teu áudio, o cara pegando no foco. Deixa eu ver se tem água aqui embaixo. Ah, será que isso aí tira fogo? Porque eu voltei aqui e não achei água. Ah, é pra isso mesmo. Vai ter que selecionar no inventário? Ah, é verdade. Coloquei aqui. Ah, ele tem um tempo de carregar. Vai ter boazinho aqui, pelo jeito. Olha o coletivo aqui no chão. É o... É guarda volumes 14, marca aí. É lá na entrada, depois. Guarda volumes 14. É, provavelmente é. Ele vai deixar aberto. Você pegou, né, a chave ali, né? Ah, então tá bom. Tá bom. Ai. Ai, levei choque. Ai, levei choque de volta. Ai. Eu tenho que ir de volta. Ai. 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 Tinha mais quarto pra olhar aí atrás? Vem aqui pra frente Tô olhando um quarto aqui do lado do Ó, ganhei um troféu de mata sem usando o choque É, aqui só achei item de craft mesmo, por enquanto Não, eu não entrei nesse quarto ainda Onde você tá? Eu tava no da frente É aí mesmo, mas tem que ir Aí tem craft aí onde você tá Não, quarto aqui atrás é a gente indo Mesmo quarto Espera Pode ir ainda Tá Tem zumbi, será? Ah, choque Deixa eu ver se tem um quarto Tô tentando, moça Só desligar, ela falou Só desligar Fácil Ó, tem um coletado aqui em cima Opa Mais um Achei a alavanca dele A alavanquinha ali Deve desligar o choque Veio mais um negócio de fabricar Deixa eu ver se é Um negócio de coisa grande Não, ainda não Não sei do que que era o negócio que eu peguei Desliguei Desliguei a eletricidade Ah, é daqui Looks safe Ó, veio um machadão aqui No lugar onde tava com o choque O machadão é bom Você pegou o coletado aqui na parede também Do elevador Ali na frente do... Não, ó Não, por aí ainda não Depois a gente vai Na frente do elevador Impactante Tá junto Eu tô... Tava na mesa agora com você Aí tem um coletável E lá naquela porta lá atrás Tem um machadão Tem um machadão A porta onde tava com o choque Esse aí É É Esse aí Aqui na escada deve ser corta caminho Aquela escada que a gente abriu perto dali é corta caminho Tem que ir pelo elevador lá É É É É É É Dá pra entrar pelo elevador ali se você se abaixar. Olha só o que tá querendo aqui, ó. Agora virou daylight, magulho. Vai lá, vai explodir. Que legal. Eu vi. Mas eu tava atrás de você, eu acho. Bem gravada. Opa. Que da hora, cara. Você ainda vai pular aí? Aqui, ó. Quebrei a parede. Você quebrou, na verdade. Não, você bateu e quebrou. É. Aí eu vi e falei, ah, deixa eu continuar batendo. Aí, moça. Vai dar choque. Sempre bom. Pra comprar pão depois. Dá licença. Não pode nem fazer as necessidades sozinho. Posso abrir a porta queimada? Vamos abrir. Subiu. Ah, nem tinha visto. 49. Eu, hein. Peguei. Prendi com o Goku essa técnica. Olha o zumbizão aqui. É por aí mesmo. É. Muito legal. Achei o caminho. Repara pra confusão. Vai explodir. Cuidado. Vai explodir também. Nossa, muito lenta. Mas até atordou ela, pelo menos. Ah, ela bate. Ela pisa com um pé de metal. Os carinhas. Olha a caixa. Outro machado veio pra mim. Coletável. Coletável. Opa. Coletinho era comigo. Dinheiro, 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 dinheiro. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Meu Deus. Eu abri sem querer. Ah, velho. Você? Achei que tinha eu aberto. Por isso que eu falei. Abri sem querer. Ou teu carinha fica com um cigarro na boca. Quer subir? Você tava meio... Eu tava meio perdido. Tava no caminho ainda. Não, velho. Não tinha ainda pra ir. Por isso que eu tava olhando. Olha, a gente não... Ah, a gente foi sim. A gente começou ali. Aqui é... Tá vivo ainda. Nossa, que legal. Eu quebrei a perna dele, ele caiu e eu já meti uma machadada. Eu não consigo pegar o outro. Esse é abaixo. Eu me abaixei. Não com jeito. Tá vivo? Não, tá bom. Ixi. Por que lado que é? É por aí mesmo. Não. É por ali. Não tem. Sai daí, ô bicho. Opa. Boa. Boa, 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 boa. 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 Tem uma chave aqui dentro, peguei a chave também. O que é a mesa de bancada? Deixa eu arrumar aqui. Ah, esse aqui eu não uso pra nada. Nunca usei essa arma aqui. Podia aparecer um negocinho de fogo agora, né? Sai dar choque nos outros. Você nem tá abrindo as portas. Não, mas eu que abri. Eu que abri as portas. Não tem nada aí. Só... Craft. Ô, louco. Não tem nada. Opa! Acho que vai vir um zumbi dentro do elevador, hein? Pera aí. Quero pegar isso aqui também. Deixa eu jogar bastante água. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ai, meu Deus. Item decreto... Ai, caí dentro. Ah, a gente voltou aqui, a gente já foi. É, deixa eu abrir os negocinho primeiro. Cadê, cadê? Vai pra cá? Não. Ah, abri então. É, um deu um punhal mesmo. Parece tudo item de craft. Nada demais. Todo esse alvoroço pra nada. Olha, o negócio tá andando sozinho aqui, ó. O galã tá se mexendo sozinho. Ixi, acho que a gente vai ter que usar o rádio primeiro. Dá uma olhada na área primeiro. Chloroform. Chloroform. Ixi, acho que eu vou puxar. Ih, vai vim bicho aqui. Vai vim... Bicho grande, pra ver. Olha o tanto de coisa que ela vai pegar aqui. Ah, eu tô pegando as primeiras coisas. Não sei como que a gente vai ter que sair daqui, né? Pega sua melhor arma e vamos. Acho que ele pode vir naquela janela também aqui, ó. Agora eu não posso. Vai lá. Não dá bala no rádio. Mas tem que fazer tudo nessa casa. Tem. Vai ter alguma cutscene, não tem jeito. Oi. Você me ouve? Oh, meu Deus. Olha o tamanho da bicha. Ô, logo, tem que pular. Vamos lá. Ô, bicha. O bicha tira a vida, hein. Aguenta aí que eu tô ressurgindo. Pé. Então, já voltei. Vai, voltou. Boa. Boa. Pegou até no zumbi que tava aqui. Boa. Aproveitei pra levar uma dele. O que você jogou no chão? Ah, faz isso? Pare de cair zumbi também. Foi. Parece que eu fui junto, mas foi. Parece que eu fui junto, mas foi. Aham. É aquele especial. E tem cartinha nova do baralho. Não, eu ainda não cheguei. Eu ainda não vi. Nem. Estava com aia. Encerra você. Apesar. Bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.